fala galera estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez pra vocês a versão oficial da 0.12 vazada que vazou na amazon tá com a empresa de downloads muito conhecida nos estados unidos mas beleza essa versão que eu estou trazendo não é a beleza modificada porque se vocês lembram mas a build 13 no bloco lá em cima eu já testei não é ok então vai tá o download aí pra vocês baixarem beleza e ok esse foi o vídeo foi bem só pra trazer pra vocês aí aliás muito muito rápido mas beleza tem muito ó que eu saiba só terminaram de remover os bugs mas a versão mesmo assim da história já vai sair não vou demorar muito né porque eles acabam e são muito preguiçosos sem preguiça de trabalhar aqueles nojentos mas beleza uou é não esqueci de deixar seu like nesse comentário esse foi o vídeo até a próxima falo e Obrigado.